Fala minha galera linda, aqui quem tá falando é Giovanni Souza, o vocalista da banda O Paredão Passando aqui pra avisar que nosso CD já tá na pista, curtam muito, já saiu aqui no Galera do Gueto, valeu? Solta o play aí Hugo! O Paredão Essa novinha é louca, essa novinha é maluca Não aguenta ver bandido que quer sentar na garuca Essa novinha é louca, essa novinha é maluca Não aguenta ver bandido que quer sentar na garuca Você tá na moto do bandido, você tá na pica do bandido Seu Paredão! 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 Goziu treme terra! Máscara Paredão! Ladiador Paredão! RG Paredão! Morais Paredão! Soneca Paredão! Equipe Cajazão! Seu Paredão! Seu Paredão! Rapo! 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 Hipneste! Rapo! 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 Cara Produções! Rapo! Rapo! Amor! Hipneste! Rapo! Rapo! Palanço! Música Rabo, 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 balança porra do rabo, 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 e pira esse rabo, 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 da cabeça Pim, pim, oi, quando o meu solio tocar, tu vai fazer o que eu falo, ô, dovinha, o que? E pira esse rabo, quando o meu solio tocar, tu vai fazer o que eu falo, ô, dovinha, quero ver, vá E pira esse rabo, 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 e pira esse rabo, 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 rabo É agora vá, é agora vá, é agora vá Neta dando papá, hippie na bunda Hippie nesse rabo, 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 rabo Balança porra do rabo, 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 rabo Hippie nesse rabo, 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 rabo Fala Produções, 9188, 2531 Paredão Bota paredão no seu paredão! Essa é paredão, equipe calhação RG paredão, soneca paredão, gladiador paredão Galera do gueto, marca é fuma é gravações Ela tá agachando e eu pegando a visão Ela tá agachando e eu pegando a visão Vish, que situação, vish, ó que pé pegão Vish, que situação, vish, ó que pé pegão Ô novinha, me desculpe a intenção Tu tá com um xerê com o gregão Tu tá com um xerê, 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 xerê com o gregão Toca a xeré, xeré, xeré Toca a xeré no chão 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 Joga baixinho, joga baixinho Essa é paredão Tá batendo em tudo quanto é lugar Na chácara Erma, na fazenda Itaparica Isso, isso que eu quero essa parada, porra Fala Produções, 9, 9, 1, 8, 8, 25, 31 Fica e vem, 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 vem Oi, ela tá agachando e eu pegando a visão Ela tá agachando e eu pegando a visão Vixe, que situação Vixe, ó que pepecão Vixe, que situação Vixe, ó que pepecão Oh, novia Desculpe a intenção Toca a xeré com o grandão Toca a xeré com o grandão Toca a xeré, xeré, xeré Toca a xeré com o grandão Toca a xeré com o grandão Toca a xeré Toca a xeré com o grandão Toca a xeré com o grandão Toca a xeré, xeré, xeré Toca a xeré Toca a xeré com o grandão Toca a xeré, xeré 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 com o grandão O Paredão DJ Bateia, adeus o pagodão Meu pagode é massa Ela gosta Bota sua bunda pra jogo, mulher Esse é o Paredão O Paredão que tá mandando pras novinhas que é Rabuda Ao comando do Bumbo Sua bunda pulsa Pulsa Juninho Lopes, venha comigo que essa é nossa Ah, Rabuda Taca a sequência de bunda Taca a carregada de bunda Taca a sequência de bunda Estorou, fio Rabuda Taca a sequência de bunda 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 Agora pulsa, amor Pulsa, pai Pulsa, vai Pulsa Alô, alô, bala, meu empresário Que corota é essa, Júlio? Estourou, dono do prédio, para o exemplo Aquele é justo Ah, bunda Tá com a sequência de bunda Tá com a sequência de bunda Tá com a sequência de bunda Eu tô com a sequência de bunda Tá com a sequência de bunda Tá com a rajada de bunda Tá com a sequência de bunda Tá com a sequência de bunda Tá com a sequência de bunda Essa porra já estourou, caralho O Paretão Chamei ela lá pra casa Mandei ela, gemei pastinho Pra não acordar Acordar o meu vizinho Preste muita atenção Se tem menor do vizinho Escuta Vai! Cala a boca sua puta Cala a boca sua puta Cala a boca sua puta Cala a boca, vai! Cala a boca, vá, 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 isso, cala a boca sua puta Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca sua puta Cala a boca sua puta, cala a boca sua puta Joga baixinho Oi, fala produções, liga e contrate, nove, 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 oito, oito, vinte e cinco, trinta e um Fala produções, é, me leve pra sua cidade Chama gente que a gente vai de porra Vem, 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 vem Chame ela lá pra casa, montem ela, geme baixinho Pra não acordar, acordar, o meu vizinho Prestes muita atenção, se geme aí no vizinho escuta Cala a boca, 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 cala a boca Cala a boca, 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 cala a Cala lá pra casa, plantei ela, gemei baixinho Pra não acordar, acordar, o meu vizinho preste muita A missão se geme alto, vizinho me escuta Cala a boca, vá, cala a boca, vá, vá na sua navar Empina de navar, cala a boca, 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 cala a boca É agora vá, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr O paretão, o paretão Essa aqui é pique, isso A puta pra sua amiga Maria Trepadeira, é Aquela que chega no baile, fica louca de lança E toca fogo no parquinho, isso Vem que vem, 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 oi Vou mandar para a novinha que tá louca no baile Quando dá o pau no lança, toca fogo no parquinho Vou mandar para a novinha que não fica de bobeira Quando dá o pau no lança, é putaria a noite Senta, 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 Maria Trepadeira Senta, 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 senta Vama produção, senta, senta, senta Maria Trepadeira Agora desce vai, agora desce, vai, 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 vai Desce, 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 desce Maria Trepadeira Desce, desce, desce Maria Trepadeira Desce, 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 desce Maria Volta a mão nele Isso, bota a mão no paredão, é o paredão que tá mandando Bota o paredão do seu paredão Vou mandar parar novinha que tá louca no bailinho Quando dá o pau no lança toca fogo no parquinho Vou mandar parar novinha que não fica de correr Quando dá o pau no... É agora vá, é agora vá, oi Cita, 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 cita Maria ainda é... Oh, senta, 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 senta Maria tua é... Oh, senta, 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 senta Maria tua é para deus Oh, Senta... Agora desce, vá, Agora desce, vá, 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 vá Torta sua bunda pra jogo, moleque Volta sua bunda pra... Ih, se forrê, desce, desce Estourou o forro Maria,開u, bateu Desce, 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 desce Maria tua é... Olha o balanço, olhou Maria Ceta 2 Se eu mandar uma garota ao vinho Que falou que falou que falou Quando chega lá na leva Toca fogo no perfil Vou mandar uma garota ao vinho Que não fica de correr Quando dá um palmo É agora, é agora, foi Sinta, 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 sinta Maria Ceta 1 Sinta, 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 sinta Maria Ceta 2 Sinta, 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 sinta Maria Trapadeira Agora desce Vá, 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 vá Ô desce, ô desce Vai, 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 vai Estourou o fogo Deu de cachorro Maria Trapadeira Desce, 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 desce Maria Trapadeira Ô desce, desce Fala Produções 9, 9, 8, 8, 25, 31 Estourou mais uma vez Esse é o paredão Bota o paredão no seu paredão Essa tá batendo em tudo quanto é lugar E tudo que é paredão Ei, mano, Rafa Esse, meu parceiro, esse Bota paredão no seu paredão Vai comer essa putaria, vai, vai Vick V Chegou o verão Ela vai pra distante Vai fazer marquinha Na praia de barra grande Chegou o verão Ela vai pra distante Ou vai fazer marquinha Na praia de barra A novinha pega o copo Enche o copo até a boca Ela fica assanhada Ela fica muito louca Toma, toda Toma, toda Toma, toda Toma, toda Toma, toda Cachorra Toma, toda Toma, toda Toma, toda Toma, toda Toma, toda É agora Na praia de barra grande Toma, que toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toda 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 Toma Ei, mano, o Rafa tá batendo em todos os paredões Tô batendo de todos os paredões, meu parceiro E tudo quanto é lugar, e tudo quanto é ilha Fique vivendo aqui Estourou, estourou Chegou o verão, ela vai pra distante Vai fazer barquinha na plóia de Itarra Grande Chegou o verão, ela vai pra distante Vai fazer barquinha A novinha pega o copo, isso o copo até a boca Ela fica usanhada, ela fica muito louca Toma, 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 toma Toma, toma, toma Segura essa parada, pô Toma, 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 toma Cachorrada Toma, 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 toma Máquina, toma, toma cuota a paredão no seu paredão Toma, sonda, sonda, sonda... Fala Produções 991-882531 O shake das violas, xerife na guitarra Ó, é mais uma fã batendo o paredão Fala Produções Liga e contrate, ó 9, 9, 1, 8, 8, 25, 31 Me leve pra sua cidade Vem, seu marido Chama o coroa de marido Chama seu crush de bandido Mostra pra ele que tu é do crime Que tu tá pra onda que tu é um perigo Chama o coroa de marido Chama seu crush de bandido Mostra pra ele que tu é do crime Que tu tá pra onda que tu Essa novinha parada do baile tá louca Que tu tá pra onda que tu é do crime Chama o coroa de marido 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 bandida, joga baixinho, RG Paredão, Gabriel Paredão, caminhão transformes, cozinho, treme, terra, soleca paredão, gladiador paredão, cid paredão, isso, adeus, o pacotão, oi, chama o coroa de marido, chama seu crush de bandido, mostra pra ele que tu é do crime, que tu tá pra onda, que tu é o perigo, chama o coroa de marido, chama seu crush de bandido, mostra pra ele que tu é do crime, que tu tá pra onda, que tu, oi, essa dor que é barata, do palito, a louca de lança, alguma ela fica, fica no trem bandida, 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 é, agora vá, tenta dessa barra, ou cita, ou cita, é o Paredão, volta pra viver, ou disse, senta no trem bandida, fica no trem bandida, fica no trem bandida, fica no trem bandida, fica no trem bandida, fica, sinta, marca é fuma e gravações, bota paredão no seu paredão, alô, nao, bala no empresário, Esse é o paredão! Essa checa foi feita pra dar! E toda a vaca! Oi! Chaperereco! 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 Pela Produção! Paxinho! Paxinho! Bota um paredão! Seu paredão e rafa! É sim, meu parceiro! Bota o paredão do seu paredão! É o paredão que elas gostam! Vai começar, putaria! Vai começar! Ó! Ó! Fique vim! 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 Oi! Tu já fez 18 anos e pra quê tu quer guardar? Essa checa foi feita pra quê? Essa checa foi feita pra dar! Tu já tem 18 anos e pra quê tu quer guardar? Essa checa foi feita pra quê? Essa checa foi feita pra dar! 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 Vai, 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 vai! Oi! Tau, perereca! Tau, perereca! Tau, que dá perereca! Alô, Zé Paredão! Tamo junto, mano! Essa é nossa, hein! Tau, perereca! Tau, perereca! Tau, que dá perereca! Alô, Tchô! Alô, Carioca! Brota, Lopes! Alô, Lopaaaio! Empresário